Oi, meus amores! Como é que vocês estão? Todo mundo cumprindo a quarentena, fazendo a sua parte, né? Um ajuda o outro, um respeita o outro. E, claro, a gente se preocupa também com a situação econômica das pessoas que ficam aí, né, na crise, se sentem desesperadas pra pagar conta. E a gente trouxe hoje sete dicas pra você, que pode estar passando por um momento difícil, pra que você fique mais tranquilo e saiba algumas coisas que às vezes você não imaginava, tá bom, pessoal? Primeira dica é que você tem o direito do consumidor para financiamentos, tá, gente? Exemplo, se você perdeu o seu emprego, tá? Você pode pegar uma parte da sua rescisão, lembrando, não é a parte essencial, né, a sua reserva de emergência, uma parte e negociar o pagamento, por exemplo, do seu carro. Lá você vai pedir, você vai fazer o seguinte, você vai pedir pro banco ou pra financeira, que você fez aí, né, o parcelamento do carro, eles vão te mostrar a sua planilha de orçamento e aí eles vão te falar quanto que você vai ter de desconto nas últimas parcelas, porque afinal você tá pegando um valor e pagando à vista. Então, por exemplo, se você deve 20 mil reais de um carro, tenta juntar um dinheiro, às vezes eles vão te fazer lá por 18 mil, no desconto você fica com 2 mil. Mas lembrando, gente, não pode ser do seu dinheiro essencial. Outra coisa que você pode fazer, e lembrando que isso não vale pra consórcio, tá, pessoal? Vale só pra financiamento. E outra coisa que você pode fazer, meu amor, é o seguinte, renegociar e pedir pra que o banco ou financeira faça nos juros aí atuais, né, calcule a dívida com os juros atuais e não quando você comprou lá atrás, onde a taxa de juros era muito maior. Faça isso mesmo, tá, gente, porque normalmente eles querem o dinheiro e eles sabem a situação que a gente tá passando, né? O segundo ponto, pessoal, é que o Conselho Monetário exigiu dos bancos, né, dos bancos grandes, que parcelas de financiamento de casa e carro durante o período de 60 dias podem ser prorrogados, tá? Então você pode ligar no banco ou na financeira e falar, olha, eu tô sem condições nesse momento de pagar o financiamento da minha casa ou do meu carro, então eu tô pedindo pra prorrogar 60 dias sem taxa e sem multa, tá, gente? Isso foi uma exigência do Conselho Monetário. Três, cheque especial. Pessoal, você que não sabia, você que usou aí o cheque especial, que passou do limite, não tem, não fique tão desesperado, tá? Você vai ligar pro seu banco, procura pra renegociar, tá? Cada banco tem os seus juros, mas o banco quer receber, pessoal, o banco ele quer receber e normalmente ele faz lá um desconto e tira os juros, o que é interessante pra ele é a dívida que você tem e não os juros. Caso, né, você veja que os juros lá do seu cheque especial no seu banco é maior do que em outros bancos, você pode sim fazer uma portabilidade do seu banco pro outro, que tem uma taxa menor aí de juros de cheque especial e normalmente esse banco aceita essa portabilidade. A dica 4, pessoal, é TV a cabo, tá? Muita gente não se dá conta disso. Eu tenho um amigo que tá desempregado, ele ligou hoje pra pedir desconto e deram 30% de desconto nos próximos aí 12 meses da TV a cabo, tá, pessoal? Então, não esqueçam, isso é um ponto importantíssimo, que a gente agora tem que cortar gastos, a gente tem que ver onde a gente pode ter corte de gastos. Então, liga lá, chora, fala, explica a situação, explica o que tá acontecendo, que eles vão te dar desconto. Meu amigo conseguiu 30% por 12 meses. Outro ponto, pessoal, a quinta dica é celular, tá, gente? Eu sei que a gente, às vezes, fica na internet demais, a gente acaba usando, liga pra um, liga pro outro e não se dá conta, às vezes, daquele valor do celular e deixa lá, né, gerando dívida. As operadoras, elas querem receber, pessoal. Então, na hora que você ligar pra operadora, já na hora que você fala que você quer reenunciar, eles já te jogam pra uma área de retenção. Por quê? Porque as operadoras não querem perder o cliente. Então, você liga lá com um tom suave, tenta conversar com a pessoa que ela já vai te mandar pra um setor de renegociação. Lembrando, gente, que já tenha na mente o quanto que você precisa de desconto, tá? Chore mesmo, gente. Eu já fiz isso e dá certo, tá? Conta de celular, liga na operadora, porque eles negociam várias vezes, enfim, eu dou um descontão à vista, mas faça isso. Agora é a hora de pedir desconto, sim. Sexta dica é aluguel de comércio, né, pessoal? Aluguel de pontos comerciais, dá pra renegociar. Infelizmente, agora é a hora de se unir. Os proprietários vão ter que... Os proprietários aí de galpões, os próprios proprietários de lojas aí de shoppings. Os shoppings já estão fazendo uma renegociação, porque afinal de contas a gente tá num momento muito delicado. Talvez você não tenha o valor cheio pra pagar na parte aí do seu comércio, né, do aluguel de onde você trabalha. Então, renegocia, conversa com o proprietário, que muitos deles vão estar abertos a te ajudar e também que não querem perder o aluguel, né, pessoal? Sétima dica é faculdade e colégio, né, gente? Muita gente se preocupa nesse momento. Vá na faculdade, vá no colégio, faça a renegociação, explique que você não pode pagar por 60 dias, enfim. Porque agora as pessoas estão solidárias, elas sim vão ajudar muitas pessoas que precisam. Então, não tenha vergonha nesse momento de falar a sua atual situação e de pedir descontos no que for necessário. Tá bom, gente? Então, hoje a gente trouxe essas dicas pra vocês, compartilhem. Espero que ajude muitos de vocês, essa crise vai passar e se Deus quiser, todo mundo vai ficar bem. Primeiro na saúde e depois nesse lado aí financeiro, tá bom? Um super beijo, fiquem com Deus. E vamos que vamos, Brasil!